Fala galera, beleza? Foi sorte 23 na área. Estou de volta aqui para mais um vídeo, 31º ou 32º vídeo da minha série de 365 vídeos. Isso daqui demorou um pouco, mas vai valer a pena. Vou falar hoje um pouquinho de longo prazo. O pessoal pergunta aí, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Ah, quando que é o longo prazo? Quantos jogos que eu tenho que fazer no mínimo? Geralmente eu peço para a pessoa fazer mil jogos aí do mesmo jogo. Então pegar ali o City Angol 45 players e mandar bala mil jogos para saber ali qual tendência que o gráfico está tomando. Lógico que quanto mais, melhor. Se o cara conseguir fazer 10 mil jogos para ter uma amostragem, se ele bate o field ou não, beleza. Mas com mil já dá para começar a ter uma noção. E por que eu falo isso? Eu peguei aqui o melhor regular em determinado filtro que eu coloquei ali de City Angol com 7 ou mais mesas e buy-in entre 2 e 5 dólares. Aqui eu filtrei só os City Angols de 2,50 deles. Então aqui a gente pode ver a pior série de 500 jogos dele, ou seja, nos piores 500 jogos dele, ele perdeu 1,33 por jogo. Então ele perdeu 6,65. Dividido pelo average stack dele, 2,28. Ele perdeu quase 300 buy-ins. Então o melhor cara desse ano, nessa determinada modalidade, perdeu quase 300 buy-ins. Então o cara é especialista e manda um swing de 300 buy-ins. Eu acho que é normal, claro. Porém, para quem joga um número de telas aí, mais de 20 telas. Agora, para quem joga ali 8 telas, eu acho que já seria algo em torno de no máximo 200 buy-ins. Por isso que lá no meu curso, quando eu explico de gerenciamento de bankroll, eu falo que a gente precisa de pelo menos 300 buy-ins para jogar alguns jogos. Se você ainda não viu meu curso, clica no link aqui embaixo, que eu vou deixar. Para quem está assistindo pelo YouTube, está aqui na descrição do vídeo e ali você vai ter mais informações. Enfim, então legal mesmo seria pelo menos o dobro disso. Então algo em torno de 600 a 1.000 jogos já fica legal para a gente ter aí uma mostragem grande, saber quando que é o longo prazo, como que a gente está indo em determinado tipo de jogo. É isso. Continue mandando suas dúvidas. Aqui embaixo também tem um link para mandar dúvida. Quem preferir, até para ficar mais fácil para vocês, pode comentar aqui no post que tipo de conteúdo você está buscando. E não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube. E vamos que vamos, GL!